Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. O Emirates realmente é uma beleza. A gente sente que é um estádio fino, de classe. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. É, Milton, de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Vai ser um jogo mais solto, um jogo mais leve. Um festival de gols para você, na Hamilton. É dado o apito inicial. O jogo começa. Passe para frente. Lá vem a bomba. Quase. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. Viera. A batida Bela defesa do goleiro Um grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Gascon Lançamento por entre a defesa Uma boa chance por ali Aqui é o local ideal Para um cruzamento Cruzamento para a área Chutou Meteu um bico nela Lá para frente Saiu ali na lateral Inverteu o lado da jogada Mandou a bola para o ataque Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Sem A Sem A Vai mandar a bola direto para o ataque Recebeu a bola sem marcação Foi para o meio da área Deixou o marcador da saudade Recebeu Mandou a bomba Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Apita o árbitro Fim da primeira etapa Jogou bem Não deixou o adversário jogar E por enquanto está controlando bem a partida Ainda não há gols no jogo A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Dani Fez o lançamento para frente E a bola chegou Lá vem a batida Defesaça Ele vai avançando Mas agora tem que passar para alguém Para quem Tanta gente lá dentro da área E o cara cruza desse jeito Meu Deus Os dois times estão apanhando da bola Isso aí é falta E o juiz confirma Eles estão tocando a bola Mas não chegam na área Já estamos no segundo tempo E ninguém inaugurou o placar Será que isso vai mudar? Van Persie Cliché Cliché Rose! Que finta linda antes de chutar. Se sai o gol era de cinema. Ele mandou a bola pra frente. Olha o lançamento. Mandou ali pelo meio. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente no placar. Procurou alguém ali na frente. Está lá na... Vai sair o chute. Gol! Esse aí pode ter sido o gol da vitória. Tocou e fez um golaço. O craque muda a história de um jogo. Não era bola pra ele tentar fazer isso. Ele fez e fez um golaço. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. E o time sai na frente. Um a zero. Eles estavam merecendo o gol. Agora precisa administrar o placar. Conseguiu tirar a bola dali. Ramperce. Foi pego ali em impedimento. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Não tinha mais é que sair. Meteu o bico nela o goleiro. Agora é tentar tocar a bola e deixar o reloginho andar. Ramperce. Opa! Que beleza! Acabou o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse um a zero resolveu o problema. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado. colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Sempre um grande prazer tabelar.